Bem-vindos ao The Network. Vamos colocar em rede um grupo de especialistas que irá aprofundar um assunto. Cada um tem menos de 25 segundos para responder às perguntas. O tema desta edição é o seguinte. O descontentamento pode assumir vários nomes e formas. Indignados, Primavera Árabe, os protestos no Brasil. Todos têm em comum a crescente crise de confiança nos sistemas políticos que não conseguem dar resposta à instabilidade financeira e económica. Na Europa, os números do desemprego são galopantes e duplicam quando falamos nos mais jovens. A cerca de um ano das eleições para o Parlamento Europeu, consolida-se a tendência de penalizar os atuais governantes. Ao mesmo tempo, sublinha-se o receio da abstenção. O último escrutínio registrou uma afluência de apenas 43%. Se houver ainda uma descida, é o próprio Parlamento Europeu que arrisca uma crise existencial. Neste contexto, como abordar esta angústia generalizada que tem encontrado na internet o veículo para a sua mobilização, as revoltas populares têm abalado pilares de autocracias e democracias. Neste The Network, temos connosco aqui no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Saul Trumbo, coordenador do Projeto Europeu de Governação Económica do Instituto Transnacional, que reúne vários académicos ativistas. Saul Trumbo esteve envolvido, por exemplo, no movimento dos indignados. Em Rieca, na Croácia, está Robert Manchin, diretor executivo da Gallup, que apresentou recentemente uma sondagem que indica que 75% dos europeus acredita que não pode encontrar um emprego nesta altura, o que atesta dos níveis de confiança. E em Paris, temos Pierre Vignicchi, diretor-geral do Instituto Confiance, um grupo de reflexão que procura formas de restabelecer a confiança entre políticos, média e cidadãos. Começamos com o Saul, porquê é que isto está a acontecer agora? Os governos são mais fracos ou é o poder de contestação, através das redes sociais, que se tornou mais forte? Na minha opinião, enfrentamos uma crise sistémica. As estruturas políticas caíram no descrédito porque já não representam as necessidades reais da população. Isso reflete-se na maneira como os partidos políticos, sobretudo na Europa, estão a gerir a crise. Aliás, não estão a gerir, estão a utilizá-la para implementar a agenda da austeridade. Para Saul, os governos são os piores de sempre. Robert, o que é que as sondagens nos dizem? Bom, dizem que se trata de um ciclo que começou há mais de cinco anos. Há um desgaste generalizado da confiança e das próprias instituições. Aquilo que parece é que os governos perderam capacidade de resposta. Estamos a assistir ao resultado da cultura de desconfiança que se tem desenvolvido ao longo dos últimos anos. É um problema a longo prazo que temos de enfrentar no dia de hoje. Não se trata de uma questão passageira. Sendo o desemprego um dos fatores que mais pesa nesta crise de confiança, será que tudo isto se deve ao facto de não serem criados postos de trabalho no processo de recuperação da crise? As empresas procuram lucros a curto prazo. Será essa a raiz do problema? A falta de emprego deixa muita gente numa situação de desespero. O problema é que as instituições europeias têm tido um papel muito relevante na imposição da austeridade, o que resulta na destruição maciça de empregos, na destruição do Estado de Providência. Robert, qual é a sua opinião? Eu diria que as pessoas acabam por sobreviver a todas as crises. O problema é se elas não veem o futuro, se não sentem que as coisas podem melhorar. E aquilo que se passa na Europa é que as pessoas estão a perder a esperança de que as coisas estejam melhores daqui a cinco anos. A culpa da falta de emprego pertence ao governo, às empresas? A culpa não pertence a ninguém e pertence a todos ao mesmo tempo. Como é que se pode esperar ter um clima de confiança entre os cidadãos europeus quando dentro das próprias instituições não existe uma cultura de confiança? Ou se existe, é muito limitada? Vamos esclarecer a noção de cultura de confiança. São os governos que não estão a comunicar como deviam? Não se trata de falta de comunicação, porque os políticos controlam todos os mídias corporativos. É sim um problema de falta de democracia e de responsabilização, não só ao nível nacional, mas também ao nível europeu. É preciso recordar que a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu não são responsabilizados pela imposição da austeridade. O Sol fez parte do movimento de cerca de 3 mil pessoas que bloqueou as instalações do BCE. É uma questão de comunicação ou nem por isso? Como é que se restabelece a confiança? Não é possível só através da comunicação. As pessoas não são estúpidas. Há um acumular de experiências. É como as crianças. Primeiro confiam. Depois, lhes falhamos, continuam a confiar, mas cada vez menos e menos. O problema da confiança é que é muito mais difícil reconstruí-la do que perdê-la. O Sol integra um movimento que não procura cooperar, procura lutar contra a situação. Como é que vês as eleições europeias do próximo ano? Será um teste para os governos? O que pode acontecer? Depende. Os movimentos sociais são muito heterogêneos. É verdade que há grupos que pretendem atribuir mais poder ao Parlamento Europeu para que a União Europeia possa repousar mais sobre essa instituição do que sobre as outras. É isso que gostaria de ver? É certo que isso não é suficiente. A raiz da crise foi a total desregulação do setor financeiro e depois os planos de resgate desse setor por parte dos governos. Esta questão não tem sido abordada. A única resposta apresentada pelos políticos é a privatização do setor público e o desmantelamento do Estado, a providência. A questão está em atribuir mais poder a instituições, como o Parlamento, porque é eleito pelos cidadãos? Estamos a falar de duas coisas diferentes. Por um lado, queremos criar uma consciência europeia, uma Europa unificada onde as pessoas são representadas. E essa representação manifesta-se diretamente no Parlamento Europeu. Ao mesmo tempo, a forma como a União Europeia foi construída estabelece uma confiança repartida entre as instituições europeias e as instituições nacionais. As nacionais fazem tudo o que podem para recolher o máximo de confiança possível. e a Europa fica dividida. Nalguns países confia-se muito mais nos governos locais e nacionais, noutros é nas instituições europeias. Este equilíbrio está a alterar-se. Uma última pergunta, como é que vamos restabelecer a confiança? Por exemplo, que papel terão as eleições europeias no ano que vai? Temos de mostrar às pessoas que as palavras correspondem às ações. Isso é extremamente importante. Não é isso que as pessoas sentem quando a Europa e os outros dizem que precisamos de mais empreendedorismo, mais competitividade. Tem de haver ações que o demonstrem. Se não houver uma cultura de confiança, será mais difícil. Precisamos de palavras e ações. Agradecemos a vossa participação no programa. Obrigado por nos ter acompanhado. Até ao próximo The Network. I'm Chris Burns, and until next time, thanks for connecting with The Network.